Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, ó, rapidamente aqui pra vocês não ficar caindo em pegadinha, pegadinha da vez. Acho que as últimas 10 mensagens que eu abri no WhatsApp, todas sem exceção sobre o mesmo assunto, eu falei. Bom, vamos lá pra atualizar o pessoal. Teve uma reunião com o vice-governador, entre deputados, enfim, pessoas aí. E agora tem alguns sites que estão divulgando, não lembro nem agora quais são, também não vou ficar citando. Só pra alertar você se você ver uma notícia dessa, tá? Tá? Primeira notícia, mostra datas do concurso. Inscrição a partir de 15 de agosto, até não sei que data de setembro, data da prova 24 de novembro. E embaixo vem um botão pra você, assinatura, né, de cursinho. Cuidado, se você fez essa compra pensando que o concurso tava liberado, cuidado, tá? É mentira, essas datas são do concurso de 2019, as pessoas estão veiculando isso, eu já fiz vídeo no canal falando isso, né? Estão veiculando agora as datas do concurso de 2019 como se fosse o concurso de 2020 que tivesse sido liberado. É mentira. Se você comprou o cursinho e gostou do cursinho, até aí ok. Agora, o que eu considero errado é a pessoa que às vezes compra porque foi enganada, né, por conta dessa notícia. Toma cuidado aí. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, mentira, não tem inscrição pra agosto, não tem prova pra novembro, não tem nada. Segundo assunto, tá sendo veiculada a notícia de que o governador, o governador não, secretário, nem foi secretário, tá, pessoal? Foi o vice-governador que falou isso, não foi nem secretário. Mas, enfim, o vice-governador falou que agora as nomeações e os concursos da Polícia Militar e Civil são prioridades. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? É mentira, tá? É o que aconteceu nessa reunião, não foi boa notícia, tá? Pra avisar você, não é uma notícia pra gente comemorar, muito pelo contrário. Foi uma informação que, infelizmente, é péssima pra quem é candidato, é péssima pra Polícia Militar. Nada mais é do que o concurso tem prioridade, né, e iremos, sim, tomar as devidas providências pós-calamidade pública. Ou seja, não estamos nem aí pra Polícia Militar e Civil. A pergunta era, a Polícia Militar tá precisando repor o efetivo agora. Vai liberar as nomeações pós-calamidade pública? É óbvio que vai. Foi tudo suspenso enquanto perduraram o estado de calamidade pública até o final do ano. Isso é óbvio. Isso daí não precisa nem ser explicado. A gente sabe que depois do estado de calamidade pública vai tudo ser retomado. Sabe? Aquela conversa de político mesmo pra arredondar, pra enrolar. Então não é uma boa notícia. Isso mostra que o governo realmente não está nem um pouco preocupado com a atual situação da Polícia Militar, com os candidatos, com as nomeações. Vamos deixar rolar, ano que vem a gente vê o que acontece. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Pós-calamidade pública. Ou seja, só em 2021. Aí a gente vai ver como é que vai ser. Óbvio que vai retomar porque não tem mais motivo pra suspender. A suspensão, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, passou o estado de calamidade, a Polícia Militar já pode retomar. Isso é meio óbvio. Então não é uma notícia boa. Não é uma notícia pra gente comemorar. Tá bom? Mas alguns sites estão usando essa notícia como se isso fosse um indício de que os concursos iriam retornar agora. Mentira também. Então eu achei legal só pra esclarecer porque tem muita gente, ainda tem muita mensagem. Eu vou voltar agora pra responder. Mas ainda tem muita mensagem com foto anexada e o pessoal tá mandando print. Eles tão tirando print da página e mandando pra mim. Eu falei, já deixa eu avisar todo mundo. Então não, pessoal. Não tem inscrição pra agosto. Não tem prova pra novembro. E não tem boa notícia, infelizmente. O que o vice-governador falou, infelizmente, não é uma boa notícia. Muito pelo contrário. Mostra que o governo, nesse momento, não tá pensando muito aí na situação da Polícia Militar. Tá jogando pra frente. E pra frente a gente já tava esperando isso, né? 2021 era o que já tava se esperando. Qualquer novidade que tiver, eu volto e atualizo vocês. Fechado? Valeu, pessoal. Um grande abraço. E assim que sair uma notícia, eu volto e atualizo vocês, então.